Grandes heróis e lendas da Bíblia Preparem-se para embarcar numa viagem extraordinária Conheçam o Simão, o contador de histórias, que será o vosso guia E Gimow, o seu fiel camelo Entrem com eles no mundo antigo Onde admiráveis proezas de pessoas vulgares alteraram para sempre o curso da história Testemunhem aventuras inesquecíveis de reis e pastores, guerreiros e profetas Conheçam os maiores heróis e lendas da Bíblia Os milagres de Jesus Estamos na Galileia durante o período da ocupação romana A vida está difícil Os impostos são elevados As pessoas estão pobres E não há grande esperança Ajudem quem tem fome Ajudem quem tem fome Muitos ansiavam pelo aparecimento do Messias como prometido na profecia O povo esperava que o Messias o viesse libertar da opressão dos romanos Sai da frente Estás a olhar para onde? Um dia O Messias vai aparecer e vai mudar tudo isto O meu coração diz-me que sim Homens como Mateus, desesperados por arranjar trabalho Aceitaram ser cobradores de impostos para Roma Próximo Ah, Simão Pedro, vieste pagar os impostos em atraso? Pronto, calma, não é nada de pessoal Só estou a fazer o meu trabalho, amigo Tu não és meu amigo, maldito colaboracionista Não precisas de me insultar Se não fosse eu a fazer isto, seria outra pessoa Como podes cobrar-nos impostos sabendo que trabalhamos tanto e temos tão pouco? É Roma quem cobra os impostos, não sou eu Estás a viver do sofrimento da tua própria gente Seu traidor Sanguessuga Há algum problema? Não há problema nenhum, soldado Este bom pescador ia agora mesmo pagar os seus impostos Muito bem, prossiga Vês, podia deixar que te prendessem, mas não o deixei Estou do vosso lado Vá lá, paga os impostos Traidor Preparai o caminho do Senhor O reino de Deus está próximo Havia um homem chamado João Batista Que vivia no deserto Alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre Ele trouxe a toda a gente uma mensagem que eles queriam desesperadamente ouvir O Messias estava a chegar O Filho de Deus está a chegar Batizem-se e libertem-se dos vossos pecados Atenção O Filho de Deus está a chegar Ninguém está acima da lei de Deus. Nem mesmo os sacerdotes que enriquecem à custa do povo. Nem o rei Herodes que desafia a lei casando com a mulher do seu irmão. Ele está a falar mal do rei? Este homem é muito corajoso. Em Nazaré vive um carpinteiro chamado Jesus. O teu primo, João Batista, está a preparar caminho para ti. As pessoas estão a ouvi-lo e aguardam-te. Sim, mãe. Eu sei. Não quero que vás embora, mas... no meu coração sinto que está na hora de posares as ferramentas e seguires o trabalho de Deus. Vou sentir a tua falta. Batizem-se e libertem-se dos vossos pecados. Diz-nos como? Não basta dizer. Sou bom e acredito em Deus. Devem mostrar a vossa bondade através das vossas ações. Se têm riquezas, partilhem-nas com os necessitados. Se têm duas vestes, deem uma ao vosso semelhante. E se têm comida, dividam-na pelos fomeados. Nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não peçam mais que aquilo a que têm direito. E nós? Não usem o poder para oprimir o povo. Diz-nos, pregador, quem és tu? És tu? O Messias? Eu sou a voz daquele que grita no deserto. E com que autoridade libertas as pessoas dos teus pecados? Eu batizo-vos com água. Mas depois de mim virá alguém maior do que eu. Não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo. Batiza-me a mim, primo. Eu não sou digno de te batizar. Tu é que me deves batizar a mim. Deixa que assim seja. Desta forma estaremos a fazer o que é correto. E o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. E Deus disse... Tu és o meu filho amado. Em ti encontro o meu agrado. E aqueles que testemunharam este acontecimento presenciaram algo maravilhoso. Pouco tempo depois, João Batista foi preso por falar mal do rei Herodes. Depois, Jesus foi a Cafarno, uma cidade na Galileia, onde as pessoas se reuniram ansiosas por ouvi-lo falar. Nenhum peixe, outra vez. E o corpo cansado de um dia no mar. Não conseguimos nem o suficiente para alimentar a nossa família. Pois, mas os cobradores de impostos não querem saber. Mesmo quando os tempos estão difíceis e nós temos tão pouco, eles continuam a tirar-nos o nosso dinheiro. Olha quem está aqui. Tiago, João. Não vos tenho visto por aqui. Por onde têm andado? Seguimos Jesus. Ele vem aqui para falar com o povo. Primeiro seguem João Batista e agora seguem Jesus. Será que não percebem? Esses homens não podem mudar as coisas. Vai ser tudo igual a ontem e ao dia anterior. Talvez, se ouvisse Jesus a pregar, pensasses de outra forma. Ele que prega os peixes e os encaminhe para a nossa rede. Aí ouvi-lo com agrado. Ele chegou! Jesus chegou! Mestre, este é o meu irmão Simão Pedro. Posso entrar no vosso barco? Como queiras. A palavra de Jesus havia se espalhado. E o povo estava ansioso por ouvi-lo falar. Não vai, Jesus. Fala connosco. Por favor, fala connosco, Jesus. Quando viram Jesus dentro do barco de Simão Pedro, pensaram que ele ia embora. Um dia, um homem foi para o campo semear. Com o vento, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros comeram-nas. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes germinaram porque a terra não era profunda. Porém, quando o sol se levantou, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raiz. Outras sementes, porém, caíram em terra fértil e dessas nasceu uma farta colheita. Eis o significado da minha parábola. A semente que é lançada é a palavra. A semente não se desenvolve naqueles que a ouvem de passagem. Esses rapidamente a esquecem. Os que recebem a semente em terreno pedregoso, ouvem a palavra e aceitam-na com alegria no início, mas perdem a fé à primeira contrariedade. Mas aqueles que recebem a semente em terra fértil, são os que ouvem a palavra e a guardam. Esses dão fruto. Lançem agora o barco para o mar e tragam as vossas redes para a pesca. Ora, não há peixes neste mar. Estivemos horas na faina e não apanhámos nenhum. Faz o que ele diz, irmão. Isto é uma perda de tempo. É como eu disse. Não vale a pena. Puxem a rede. Mas puxem, irmão. Está bem. Tiago, João, ajudem-me. Apenas a perda de tempo. Peixe! Peixe! Tanto peixe! Tanto peixe! Não apanhamos tanto peixe! Tanto peixe que nem cabe nos barcos. Afasta-te de mim, senhor. Sou um pecador. Não existe bondade dentro do meu coração. Não sou digno de ti. Nada temas, Simão Pedro. Segue-me e farei com que sejas um pescador de homens. Simão Pedro tornou-se um dos seguidores mais fieis de Jesus. Houve um casamento na cidade de Canaã, na Galileia. Não se esqueça de mais. Não se esqueça de mais. Vá fora de todos os seus olhos. O casamento, não tem mais de nada. Aqui é só quatro. Vá fora de todos os dedos. Um brinde ao Feliz Casal. Um brinde ao Feliz Casal. Os amigos de Maria eram os pais da noiva. Jesus e os seus novos discípulos também foram convidados. Como é possível termos ficado sem vinho, tens a certeza? Não estávamos a contar com tanta gente. Mais vinho, por favor. Tenho a caneca vazia. Importa-se-me pôr mais vinho. O vinho já acabou. Não tem mais nenhum. Isso não nos diz respeito, mãe. Ainda não é chegada a minha hora. Os pais da noiva são meus amigos. Por que deixarias que este dia tão feliz fosse arruinado? Não podes fazer nada para os ajudar? Está bem, mãe. Reúne os serventes junto ao poço. Sim, mestre. Obrigada. Não. Enchei de água essas talhas. Mas por quê? Precisamos de vinho, não de água. Fazei o que ele disser. Quando terminarem, encha uma caneca e levei ao mestre Sala para provar. Enchei do mestrado. Vejam-se o que o Cadyしいauro nos diz regressos na Uia. Ei, eu credi ao mestre Sala de Histodynamics. Não estão ligadas ao�도 mudançar as o mundo. Não estão nos despedidos. Vejam-me, senhores páss conveyam que o poder do Frios islen a ter muito de nosso conforto! Encheram-no de água. E agora tem vinho. Deixa-me provar. A isto é que eu chamo um bom vinho. É excelente. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando todos já beberam bem, é que serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Meus amigos, um brinde ao noivo. Que guardou o melhor vinho para o fim. Ao noivo! Quando se espalhou a notícia deste primeiro milagre, também o seu nome foi aclamado. Quanto mais se falava nele, mais discípulos o acompanhavam. Estou doente! Estou doente! Afastem-se! Tenha cuidado, mestre. Aquele homem é leproso. Avisou-nos para nos afastarmos. Nada temas. Mestre! Não! Não lhe toques! Ele está doente! Não te preocupes, Tiago. Ele sabe o que está a fazer. Se é o que queres, podes purificar-me. Eu quero. Fica purificado. Jesus curou o leproso. Os poderes curativos de Deus estão com ele. Tu... Tu curaste-me. Obrigado! Muito obrigado! Faz uma oferta ao templo pela tua purificação. E não contes nada a ninguém. Obrigado! Obrigado! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu era leproso e Jesus curou-me! Jesus curou-me! A história de Jesus curar um leproso fez com que o seu nome se tornasse ainda mais famoso. Algum tempo depois, Jesus atravessou o mar da Galileia com os seus discípulos. Deve-se estar cansado por ter anunciado a palavra todo o dia. Por que não descansas? Nós acordamos de quando chegarmos. O vento está muito forte! Rama! Segurem-se! Cuidado! Vamos tirar! Salva-nos! Senhor! Mestre! Ajuda-nos! Não tendes fé? Ainda não tendes confiança em mim? Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quando se espalhou a notícia de que Jesus estava na cidade de Cafarno, tanta gente se reuniu ali que não havia espaço para mais ninguém. anschatMP? Como se espalhou a notícia de Jesus, espalhava-se na parte de cima? É bem, senhor! Jesus viu que aquele homem tinha fé. Nada temas. Os teus pecados estão perdoados. Blasfémia! Apenas Deus tem poder para perdoar pecados. É verdade! Apenas Deus! Digam-me, o que é mais fácil dizer-lhe? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na Terra para perdoar pecados, levanta-te. Por que saibais? Ilanda! É milagre! É milagre! Este homem estava paralítico há anos. É milagre! Glória a Deus. Agora pega na tua enxerga e vai para casa. Os milagres de Jesus fortaleceram a fé dos seus seguidores. Mas outros viam Jesus como uma ameaça e temiam-no. Não aponta por você. Então Jesus viu Mateus, cobrador de impostos. Próximo. Desculpe. Opa! Ops! Seguem. Quem? Eu? Mestre, não peças aquele cobrador de impostos traidor para se juntar a nós. Aquele maldito venderia até a mãe por dinheiro. Simão Pedro, são os pecadores que têm de ser salvos, não os justos. Quem precisa mais de um médico? Os que têm saludo ou os doentes? Eu sei, Mestre. Mas continua a achar que ele não devia se juntar a nós. Quando te juntaste a mim, não confessaste ser um pecador? E eu mesmo assim não te recebi de braços abertos. Então, estás à espera de quê? Vem, junta-te a nós, cobrador de... Mateus. Sim! Sim, eu vou! Esperem por mim! Jesus! 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 Depois apareceu um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga. Com licença, deixem passar! Deixem passar! O meu nome é Jairo. A minha filha está muito doente. Por favor, eu imploro. Vem e põe as mãos sobre ela para que se cure e viva. Indica o caminho. Estou tão doente, tão fraca. Mal consigo andar. Já fui vista por tantos médicos, mas fico cada vez pior. Se conseguisse chegar mais perto, ainda que só toque no manto, talvez conseguisse ficar curada. Só mais um bocadinho. Só um bocadinho. Quem me tocou? Mestre, vês como a multidão te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Alguém me tocou. Eu senti o poder a sair de mim. Nada temas, mulher. Foi a tua fé que te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Por favor, venha depressa. É tarde demais. Não chore, Jairo. A tua filha está apenas a dormir. A dormir? Como se atreve a dizer isso? Nada deves temer, Jairo. Crê somente e a tua filha vai ficar boa. Eu creio. Oh, não, minha filha, não! Li, não! 서, levanta-te da cama. Oh! Mãe! Por que estás chorando? Parece ter fome Deem-lhe algo para comer E não contem a ninguém o que aconteceu Pouco tempo depois, João Batista foi executado Depois de passar a noite a rezar a Deus Jesus reuniu os seus discípulos e de todos escolheu doze Foram eles, Simão Pedro e o seu irmão André Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu Filipe e Bertolomeu Tomé Mateus, o cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, o cananeu E Judas Iscariotes, aquele que mais tarde o iria trair Quando Jesus chegou a Bethsaida, esperando descansar, encontrou milhares de pessoas à sua espera Passou por entre elas, curando os doentes e contando histórias Era uma vez um homem que tinha dois filhos O filho mais novo virou-se para o pai e disse Dá-me agora a parte da fortuna que é minha por direito Por isso o pai dividiu os seus bens pelos dois filhos O filho mais velho ficou em casa a trabalhar nos campos O filho mais novo saiu de casa e vivia como um príncipe Gastando dinheiro no jogo e numa vida de luxúria Passado algum tempo, o dinheiro do filho mais novo havia desaparecido Agora que não tinha dinheiro, todos os seus amigos se afastavam dele Em pouco tempo, andava a pedir na rua Vai trabalhar! Um agricultor contratou-o para tomar conta dos porcos Ele tinha tanta fome que até a ração dos animais lhe parecia tentadora Até os criados do meu pai têm de vestir E têm de comer E aqui estou eu, o seu filho No meio dos porcos e cheio de fome Se pedir perdão ao meu pai Talvez ele me deixe trabalhar nos campos Como um dos seus criados Meu filho, estás de volta Senti a tua falta Pai, eu agi mal aos seus olhos e aos olhos de Deus Eu não mereço que me chame filho Criados Tragam as melhores roupas e vistam-no Ponham-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés E vão buscar as melhores colheitas de vinho Vamos fazer uma festa para celebrar Este é o meu filho Estava morto, mas agora vive outra vez Estava perdido, mas agora foi encontrado Pai, como pode fazer isto? Trabalhei como escravo para si sem nunca receber nada Mas ao meu irmão Que saiu de casa E gastou todo o seu dinheiro Resolve fazer uma festa Meu querido filho Tudo que tenho é teu Mas temos de celebrar a nossa alegria Pois este é o teu irmão Que esteve morto E agora está vivo Que esteve perdido E agora foi encontrado E é assim que Deus perdoa aqueles que regressam a Ele Com um coração puro Mestre, está a ficar tarde Devíamos enviar as pessoas para casa Para as suas aldeias Para se abrigarem e comerem Eles não precisam de se ir embora Mas aqui não há nada para comer Nós damos de comer O quê? Aquele rapaz tem comida Importa-te de partilhar a tua comida com os outros Mas eu só tenho isto A gente com fome É uma multidão Só tenho dois peixes E um pouco de pão Querem de mim O que posso fazer? Se partilhar tão pouco Nenhum de nós vai comer Como dividir? Se é só uma ração Não se multiplica Se houver comunhão Como é possível Dar a todos de comer? Diz-me que posso fazer Se tivesse um bocadinho mais Se tivesse um bocadinho mais Talvez pudesse ajudar Mas só trouxe uma ração Não podia adivinhar Que querem de mim? Que querem de mim? Que posso fazer? Se partilhar tão pouco Nenhum de nós vai comer Como dividir? Se é só uma ração Não se multiplica Se houver comunhão Como é possível? Dar a todos de comer Diz-me que posso fazer Queria poder agradar Eu não sou egoísta Há pessoas com fome A pessoa se a perder de vista Não é pouca gente É uma multidão Mas só tenho dois peixes E pouco de pão Como dividir? Se é só uma ração Não se multiplica Se houver comunhão Mas partilho de boa vontade Tu és muito generoso Mas mestre O rapaz tem razão Essa comida não chega para tanta gente Bendito sejas tu Deus, rei do universo Que nos dás o fruto da terra Jesus dividiu Uma só ração Exerciou com ela Toda a multidão Este é o milagre Da multiplicação São todos iguais Quando há uma união Jesus pediu aos discípulos Que subissem para o barco E atravessassem o mar da Galileia Enquanto ele ficava para trás Para enviar as pessoas A suas casas E para rezar O vento está a ficar muito forte E Jesus Não veio conosco Mas o que é aquilo? O que é aquilo? Quem será? É um fantasma Calma Nada temam Sou eu Mestre, se és tu Manda-me ir ao teu encontro Caminhando sobre a água Vem até mim Vem, irmão Vem até ele Caminha na água, Simão Pedro Está fria Nada temas Olha, ele não veio ao fundo Vem Tu consegues, irmão Tenho medo Mestre, salva-me Oh, homem de pouca fé Por que duvidaste? Eu tive medo, Mestre Depois de tudo o que te mostrei Como podes ainda duvidar? Tu és, na verdade, o filho de Deus Pouco depois Apareceu um mensageiro Vindo de Betânia Para trazer a Jesus Notícias alarmantes Trago novas suas amigas de Betânia Marta e Maria O irmão delas Lázaro Está doente Elas imploram Que vá até lá Para o salvar Essa doença Não é mortal Mas mostremos A glória de Deus Para que por ela Seja glorificado O filho do homem Betânia fica muito perto De Jerusalém E os teus inimigos Irão de certo Apedrejar-te Pois é Ir agora à Betânia Seria como atirar-te Para o meio dos lobos Todos nós gostamos de Lázaro Mas é demasiado arriscado Irmos lá Para onde vamos, Mestre? Betânia Betânia Mas ainda há alguns dias Disseste Não era preciso ir para Betânia O nosso amigo Lázaro dorme Mas eu vou despertá-lo Então se ele apenas dorme Estará a salvo? Não Lázaro está morto Morto? Mas... Não estou a perceber Mestre, se ele estava tão doente Porque esperamos Para que acrediteis em mim Quando ressuscitar dos mortos Em Betânia Apenas te aguardo o desastre Deixa que vamos também Para morremos contigo Tomé Ainda que tenha morrido Viverá E todo aquele que vive E acredita em mim Nunca morrerá Acreditas nisto? Sim Acredito que tu és o Messias O Filho de Deus Que havia de vir ao mundo Para perdoar os nossos pecados Oh, vi este tarde demais O meu irmão está morto há quatro dias Onde o puseste, Maria? Muitos foram os que seguiram Jesus, Maria, Marta E os doze discípulos até ao túmulo Ele está sepultado aqui na gruta Tirai a pedra Mas, Mestre Se tu acreditares Verás a glória de Deus Lázaro Levanta-te Desate-no e deixai-o ir Eu o vi com os meus próprios olhos Ele ressuscitou Lázaro aqui perto Perto de Jerusalém Muitos o viram Cada vez mais pessoas o seguem após cada milagre Em breve perderemos o controle sobre o povo Ir Roma a recusar-se-á a negociar conosco Iremos perder tudo o que temos Por causa de um único homem Percebem o que devem fazer? Há um homem que deve morrer Ou toda a nação será destruída Em breve irei a Jerusalém E lá serei rejeitado pelos mais velhos Chefes da sinagoga e escribas Matar-me-ão E após três dias Ressuscitarei dos mortos Se continuarem a meu lado Enfrentarão grandes dificuldades Por isso, se quiserem seguir-me Façam-no com todo o vosso coração Ou então não me sigam Jesus fez notáveis e numerosos milagres Curou os doentes Os aleijados Ressuscitou os mortos E até caminhou sobre a água Enquanto uns se sentiam confusos e temiam a Jesus Outros viram as suas crenças fortalecidas Tu és na verdade o Filho de Deus Através destes milagres Jesus revelou a sua glória divina E através dos seus ensinamentos Mostrou que somos todos irmãos E que devemos sempre amar-nos uns aos outros E que devemos sempre amar-nos uns aos outros Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.